Cidade Cidade Maravilhosa Cidade Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Do meu prazer Deus do sangue e das minhas canções Se vivem na alma da gente És o voltar dos nossos corações E cantam a alegria Cidade Cidade Maravilhosa Cheia de Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Caralh diagnostic Caralh Jerusalem Maravilhosa Amém Maurício